O ministro das micro e pequenas empresas foi o palestrante do seminário regional Super Simples, que reuniu parlamentares, representantes do comércio, indústria e agricultura e outras autoridades na sede da Fecomércio em Porto Alegre. A primeira audiência pública que nós estamos fazendo nos estados, exatamente para debater os termos deste projeto, das tabelas e apresentar um balanço do Simples. O vice-governador José Cairoli, que também participou da abertura do evento, falou sobre a importância das mudanças que devem ser feitas no Simples. Existe uma burocracia muito grande, tributária, então isso nós temos que ir facilitando. Entendemos que através desse programa isso pode dar um sinal que se consiga fazer não só na micro e pequena empresa, mas também, de um modo geral, em todas as outras categorias. Legenda Adriana Zanotto